Boa tarde, bem-vindos de novo ao 2º Congresso Internacional Crimes, Justiça e Sociedade. Terminou a instantes mais uma conferência com o tema Consumos e Delinquências moderada pelo Professor José Soares Martins. No auditório encontra-se o repórter João Malafaia. Não é assim, João? É verdade, Maria. Encontro-me no auditório. Chegamos agora ao fim do painel 11 e podemos verificar que a sala está praticamente vazia. Vou agora fazer um pequeno balanço. Olá, boa tarde. O que achou destas últimas palestras? Eu achei interessante. É um tema importante na sociedade. Há muitos jovens que consomem drogas e é importante sabermos as estatísticas. e o quanto jovens é que... foi um tema interessante a satisfação que os jovens têm com as escolas e com... não só em relação às escolas, mas aos colegas e aos professores e com o tipo de droga que está mais associada a isso. Falam também de uma droga muito... agora tem estado muito polémica, que são as drogas recreacionais, como os comelos mágicos e outras... Muito bem. Acha que estes eventos são uma mais-valia para a Universidade de Fernando Pessoa? Sim, penso que sim. Muito bem. Obrigado. São estas as palavras de um congressista. Devolvo agora a emissão para ti, Maria. Obrigada, João. No outro local direto está a repórter Jéssica Silva para nos estudar o ponto da situação. Estamos no exterior do auditório para tentar falar com alguns dos congressistas e saber as suas opiniões acerca do Congresso. Boa tarde. Estamos quase no final do segundo dia do Congresso. Esteve cá para acompanhar estes dois dias? Infelizmente não pude estar presente ontem, estive só hoje. Acho que esta última conferência entre o Direito e a Psicologia, sendo eu licenciada em Direito, foi bastante importante, porque tem que haver uma união entre a Psicologia e o Direito, senão o Direito nunca compreenderá verdadeiramente a Psicologia nem a Psicologia ou Direito. O que é que a trouxe a este Congresso? Como disse, sou licenciada em Direito, sempre me interessei pelo Direito Penal e pela Criminologia e estou a realizar uma pós-graduação em Ciências de Referência e Investigação Criminal e Comportamento Desviante. Muito obrigada. Há uma opinião de uma das congressistas deste Congresso. Vamos tentar encontrar mais alguém para lhe tentar fazer algumas perguntas. Boa tarde. Esteve no Congresso? Sim. Posso lhe fazer uma pergunta? Uma, sim. Estamos quase no final do segundo dia do Congresso. Qual foi a conferência que mais gostou até agora? Houve várias, mas gostei muito da conferência de ontem do profissional da Polícia Judiciária, que eu não me lembro exatamente o nome, mas que era sobre as perícias forenses e falava de várias técnicas na área forense e isso alentava a importância da mão humana, exatamente na situação dos culpados e no deslindamento dos crimes. Gostei muito dessa conferência. E vai assistir à próxima conferência? Sim, em princípio sim. Quais são as suas expectativas para a próxima Mesa de Comunicações? São bastante elevadas, sim. Bastante elevadas. São boas, em geral. Pronto. Muito obrigada. Estas são algumas das opiniões de congressistas que estiveram no Congresso. Por aqui é tudo. Passo da emissão, Maria. Obrigada, Jéssica. Regressamos então aos trabalhos no auditório, onde decorrerá a quinta e última conferência com o professor Manuel Domingos do Instituto CRIAP, que nos falará sobre a autópsia psicológica com a moderação da professora Laura Nunes. Continue a acompanhar a nossa emissão. Música 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 Boa tarde. Antes da última mesa de conferências do dia de hoje, vamos novamente ao auditório, onde está o nosso repórter, João Malafaia. João? Estou agora... Obrigado, Maria. Estou agora no exterior do auditório. Podemos verificar que o ambiente está calmo. Acabamos agora o coffee break. As pessoas preparam-se para entrar na quinta e última parte destas palestras. De momento não temos mais motivo de reportagem. Devolvo a emissão para ti. Obrigada, João. Iremos agora acompanhar a última conferência com o professor Manuel Domingos do Instituto CRIAP, que nos falará sobre a autópsia psicológica com a moderação de Laura Nunes. Continue a acompanhar a nossa emissão. Música 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 Música